Boa noite a todos. Peço que possam deixar os celulares em modo silencioso. Reunião ordinária da Câmara Municipal de Nanda Vitória, Estado do Paraná, do dia 13 de fevereiro de 2023. Declaro abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária do exercício de 2023 da 34ª Legislatura da Câmara Municipal de Nanda Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos que em posição de respeito cantemos o hino nacional brasileiro. A Câmara Municipal de Nanda Vitória A Câmara Municipal de Nanda Vitória, Estado do Paraná Municipal de Nanda Vitória, Estado do Paraná. Um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, que sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pago e do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A Câmara Municipal de Nanda Vitória Eternamente imerso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais que a vida. Teus risonhos, limpos, campos, tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida, no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda graça, salve e sol, Brasil. Que amor eterno seja símbolo, olá parou com os tetas estrelado. Bendigo o verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas servis da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte, terá adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador André para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Boa noite. Para refletir. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida. Pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que a pessoa tenha. Salmos, capítulo 49, versículos 7 e 8. Correspondências recebidas. Do vereador Clodoaldo Cleverson Goetz, encaminha projeto de lei ordinária, número 3 de 2023, para apreciação do plenário. Ofícios do Executivo. Ofício 19 de 2023, encaminha projeto de lei ordinária, número 1 de 2023, para apreciação do plenário. Ofício número 122 de 2023, encaminha projeto de lei ordinária, número 2 de 2023, para apreciação do plenário. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária, número 1 de 2023, do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a fazer sessão de servidores públicos e a receber servidores e empregados públicos por sessão. Projeto de lei ordinária, número 2 de 2023, do Executivo. Dispõe sobre a inspeção sanitária dos produtos de origem animal, institui taxas e dá outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária, número 3 de 2023, de autoria do vereador Clodoaldo Cleverson Goetz, Institui o Programa Municipal de Pavimentação Comunitária. Indicações. Número 12 de 2023, do vereador Alex de Anastácio. Ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que viabilize a inclusão no projeto de asfalto à rua Schakel-Rutenberg, no bairro Sagrada Família. Justificativa. Essa via encontra-se em condições precárias e se faz necessário o planejamento para que, em futuro próximo, possa ser pavimentada com massa asfáltica. Número 13 de 2023, do vereador Waldir Luiz Cortellini. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, possam realizar a manutenção da tubulação de águas pluviais na rua Napoleão Feijó, esquina com a rua Carlos Ilfeld, no número 488, no bairro São Sebastião. Justificativa. Esse local vem apresentando problemas referentes à falta de escoamento de água e, provavelmente, esteja com a tubulação entupida. Por isso, se faz necessário, de forma urgente, a intervenção por parte do Poder Público Municipal, também pelo motivo que o morador das proximidades necessita terminar sua casa. E também porque, se chovesse um pouco mais, entraria água na casa de outros vizinhos ali próximo. Número 14 de 2023, do vereador Alex de Anastácio. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, possam chamar os candidatos que passaram no concurso ou seja contratado médico. Especialista para operar ultrassom. Justificativa. Considerando que existe o aparelho de ultrassom em algumas UBS e, hoje, o aparelho está parado sem uso por conta de não ter profissional para trabalhar com os mesmos. A intenção é de desafogar a fila de espera de gestantes, trazendo mais qualidades de vida aos munícipes. Número 15 de 2023, da vereadora Thais Biberbá. Ao senhor prefeito municipal, junto com a Secretaria de Saúde, para que possam arrumar o telefone fixo da UBS do bairro Cristo Rei. Justificativa. Nosso mandato foi procurado por moradores que relatam o problema e os transtornos causados há dias por causa da falta do telefone fixo. É a segunda vez que os cabos foram roubados, mas é importante ressaltar que, mesmo com o avanço da tecnologia, o telefone fixo é muito necessário em prédios do poder público, pois muitos pacientes e idosos não têm WhatsApp e precisam que o telefone fixo do posto de saúde funcione. Número 16 de 2023, da vereadora Thais Biberbá. Ao senhor prefeito municipal, junto com a secretaria competente, para que cortem o mato no centro comunitário do Jardim Musulom, na rua dos Periquitos 11B, esquina com a rua dos Fênix. O mato está tão alto que, em algumas partes, chega a cobrir o centro comunitário, como podem verificar através das fotos em anexo. Justificativa. Nosso mandato foi procurado por moradores que relatam o problema e os transtornos causados por conta do mato. E é muito importante manter terrenos e quintais limpos, a fim de evitar a proliferação de animais peçonhentos e até criadouro de mosquitos transmissores de doenças, como, por exemplo, a dengue. Além disso, a medida pode inibir o acúmulo de lixo nos terrenos causados pelo descarte irregular. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, os projetos serão encaminhados às devidas comissões, as indicações serão remetidas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador André, para que informe se há alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente? Não encontra-se ninguém inscrito para a tribuna popular. Não havendo nenhuma inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador André Rennick para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 1 de 2023. Cria o Programa Municipal de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo mesmo se ir para a votação em dois turnos. Com dispensa da redação final, é o parecer. Em discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 1 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 1 de 2023. Cria o Programa Municipal de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes. Fundamentação. Analisamos o Projeto de Lei Ordinária nº 1 de 2023 do Poder Legislativo, juntamente com as suas justificativas, e oferecemos parecer favorável. É o parecer. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 1 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 1 de 2023, que cria o Programa Municipal de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao Projeto de Lei nº 1 de 2023. Em primeira discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 1 de 2023, que cria o Programa Municipal de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes. Em discussão, com a palavra o vereador Alex de Anastácio. Senhor presidente, eu gostaria de salientar a questão da importância desse projeto, parabenizar a pessoa do vereador Clodo Alto pela preocupação e também, no início deste ano, chegando a um projeto tão importante como esse. Quando se fala em saúde mental, fala em qualidade de vida e, por que não, encontro as nossas crianças e jovens, assim que esse projeto possa se tornar realidade, sancionada pelo prefeito e que possa, juntamente com secretarias ao lado do prefeito municipal, colocar em prática. Então, quero aqui dizer que o meu voto é favorável a esse projeto e ressaltar mais uma vez a importância de discutir, em união da vitória, a questão da saúde mental. Então, parabéns pelo projeto e fico à disposição. Obrigado. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 1 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 2 de 2023, que denomia vias no município de União da Vitória. Fundamentação do projeto de lei ordinária número 2 de 2023, do Legislativo é legal e constitucional, devendo mesmo seguir para a votação em dois turnos, com dispensa da redação final. É ao parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária de número 2 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 2 de 2023, que denomina vias no município de União da Vitória. Fundamentação, somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É ao parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 2 de 2023. É, senhor presidente, só queria pedir que você pudesse ler, o nosso secretário pudesse ler esse projeto. Aceito pela mesa o secretário André Reni, que pode ler o projeto na sua íntegra. Projeto de lei número 2 de 2023, do Poder Legislativo, denomina vias no município de União da Vitória, a Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Artigo 1º. Denomina de João Babs Marques, a Rua 7A, localizado no loteamento Vila Rica, bairro São Sebastião, no município de União da Vitória, Paraná. Artigo 2º. Denomina de Idilho, Saraiva, a Rua 3B, localizada no loteamento Vila Rica, bairro São Sebastião, no município de União da Vitória, Paraná. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, juntamente com o anexo 1 e 2. Anexo 1. João Babs Marques, foi uma figura importante e conhecida na história do nosso município, e merece ser homenageado. Nascido em 1º de outubro de 1920, ele viveu uma vida dedicada à sua família. Tendo tido 15 filhos, além disso, João foi casado com Maria Schnitzer Marques e dedicou-se à agricultura ao longo de sua vida. Depois de passar sua infância no interior de Paulo Frontin, João mudou-se para o bairro São Sebastião, aos 20 anos de idade. Lá, ele construiu sua vida e residiu por mais de 30 anos no loteamento Vila Rica. Sua contribuição para a comunidade local é inestimável e sua memória merece ser preservada. Por todas essas razões, dar o nome da rua a João Babs Marques é uma maneira adequada de prestigiar sua memória e reconhecer sua importância para a história de União da Vitória. Além disso, essa homenagem ajudará a lembrar futuras gerações sobre a vida e a obra desse homem tão importante. Anexo 2. Idílio Saraiva. O nome da rua será dado a Idílio Saraiva como homenagem a um homem que teve uma vida dedicada à sua família e ao trabalho. Ele começou sua carreira como eletricista, mostrando sua habilidade e dedicação ao seu ofício. Ele se casou com Noeli Gregório Saraiva, aos 25 anos, e juntos eles tiveram quatro filhos, duas meninas e dois meninos, formando uma família unida e amorosa. Infelizmente, sua esposa faleceu precocemente, aos 46 anos, devido ao câncer. Mas Idílio continuou a trabalhar e cuidar da sua família com todo amor e dedicação. Mesmo quando ele ficou doente e precisou parar de trabalhar, ele nunca deixou de lutar pela sua saúde e pelo bem-estar de sua família. Idílio foi um homem que viveu sua vida com dignidade e honradez, sempre pensando no bem dos outros. Por isso, é justo e merecido a sua memória seja prestigiada e que seu nome seja lembrado como símbolo de amor, dedicação e coragem. Ele faleceu em 20 de dezembro de 2019, aos 63 anos, deixando um legado de amor e determinação para a sua família e para todos que o conheceram. Sala das Sessões, em 2 de fevereiro de 2023, vereador Waldir Luiz Cortellini. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária de nº 2 de 2023. Requerimentos. Nº 4 de 2023, do vereador Júlio Adilson Pires Filho, para que o Executivo, através da Secretaria de Turismo e as demais competentes, ofereçam atenção cuidadosa com as rotas das cachoeiras. Justificativa. A natureza de nossa cidade e região é privilegiada. E o local de toda a população, local e turistas, usufruem de tudo que as mesmas disponibilizam. Um olhar carinhoso e profissional é necessário e urgente nesse sentido, tendo em vista o número de mortes que já aconteceram nas águas do Rio Iguaçu. E com o mesmo olhar da preservação da vida, é também necessário a informação ao usuário, que influenciará no aumento do fluxo de visitas, fomentando o turismo e renda local com a imagem de cuidado com a natureza, meio ambiente e população visitante. É necessário que a Secretaria de Turismo encontre meios para oferecer informações, desde o acesso, através de placas indicativas, de como chegar ao local, se é terreno particular ou não, valores e custos de entrada, condições e disponibilização ou não de churrasqueiras, se é permitido fazer churrasco ou fogueira no local, assim como lanchonetes, restaurantes, pousadas, camping ou condições para os visitantes acampar. É imprescindível a sinalização de segurança com placas indicativas e informações de perigos, se é permitido banho no local e quais cuidados o indivíduo deve tomar. Se existe, por exemplo, perigo de cabeça de água, riscos de quedas de pedras, entre outros concomitantes, é necessário que o município faça mais limpezas nos locais de trilhas e lugares, para acampamento, com disponibilização de lixeiras, placas indicativas de alertas para o usuário manter a conservação do meio ambiente. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 4 de 2023. Número 8 de 2023, do vereador Alex de Anastácio. Ao Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria competente, possam entrar em contato com o Governo do Estado do Paraná para trazer a carreta do conhecimento para a União da Vitória. Justificativa. O programa leva, desde 2019, cursos de qualificação profissional para as cidades paranaenses, através de escolas móveis. No ano de 2022, o programa contou com investimentos de R$ 2,2 milhões para atingir um número ainda maior que 2021. Desde sua criação, o programa recebeu investimentos de R$ 3,6 milhões, elevou qualificação profissional em unidades móveis, carretas com equipamentos adequados para cursos profissionalizantes, para 172 localidades do Paraná. Foram formados R$ 9,020 alunos e os cursos são gratuitos, têm carga horária de 80 horas, com turmas de 16 a 20 alunos. As aulas são ministradas de manhã, tarde e noite. A União da Vitória merece ser contemplada com esse belíssimo projeto do Estado do Paraná. Em discussão, com a palavra o vereador Alex Danastácio. Senhor presidente, gostaria de reforçar esse requerimento na questão de trazer, além de trazer essa carreta do conhecimento para a União da Vitória, projeto bacana que o Governo do Estado tem investido muito, mas também de dar a prioridade para aquelas mães jovens que, às vezes, passam o seu dia em casa e que, às vezes, precisam de uma oportunidade. Então, nós temos hoje um espaço como a Praça Coronel Amazonas, que pode receber essa carreta. Nós temos um espaço na Escola Oficina, que também pode receber essa carreta. Nós temos a região de São Cristóvão. E o senhor mesmo, presidente, sabe da importância de nós termos lá um centro comunitário hoje do Panorama, que é referência. também pode receber esse espaço e contemplar os conjuntos habitacionais, também as mães e jovens que estão em casa e que querem uma oportunidade para poder ganhar o seu ganho. E essa carreta do conhecimento, ele traz consigo profissionais preparados e que administra e faz com que os jovens e as famílias, enfim, que vão usar essa carreta, possam usufruir o conhecimento dentro dessa carreta. Então, acho que é muito importante para o Nando da Vitória, até mesmo dando a oportunidade para que nossos jovens, mães, enfim, possam ter um conhecimento a mais e também uma oportunidade para ter a sua renda dentro das suas famílias. Então, seria isso. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 8 de 2023. Número 9 de 2023, do vereador Clodoaldo Cleverson Guitz. Ao Poder Executivo Municipal, se requer maior rigor na fiscalização de cartazes e anúncios fixados em espaços públicos. Muitos desses anúncios estão em locais que prejudicam a locomoção das pessoas e, ainda, alguns atrapalham a visualização de motorista. Justificativa. A lei orgânica no artigo 10, 17, dispõe que a competência do município regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como qualquer outro meio de propaganda nos locais sujeitos ao poder da Polícia Municipal. Em discussão, com a palavra, o vereador Clodoaldo Guitz. Boa noite a todos os vereadores, a todos que estão presentes nesta casa, aqueles que assistem pela internet. Nós sabemos que, para a gente ter uma cidade boa de se viver, nós precisamos ter uma cidade organizada. E, semana passada, eu me deparei com uma cena que me deixou um pouco triste, um pouco chocado. Eu vi uma pessoa que tem necessidade especial, ela era cega, passando pela calçada e tinha um cavalete bem no meio da calçada, bem no piso podotátil. Então, o que a gente vai estar requerendo aqui, com esse requerimento, que eu peço apoio de todos os vereadores, é que a gente tenha uma legislação que trata, não sou contra os anúncios que tem na cidade, mas que seja da maneira como a legislação regulamenta. O que nós estamos acontecendo aí é uma verdadeira bagunça, como nós estamos igual ao Paraguai. Cartaz em tudo que é lugar na rua. Muitos têm colocado cartaz em trevos, onde prejudica a questão da locomoção, dos veículos. O pessoal para um trevo, quer olhar para ver, preferência não, não tem visão, porque tem cartaz, tem placa. Então, solicitando aqui que o Executivo, o Poder Executivo, tem um pouco maior rigor na fiscalização dessas publicidades que estão em locais públicos em União da Vitória. Nós temos o Código de Postura, temos o decreto, que regulamenta como deve ser feita a colocação desses anúncios. Precisa ser respeitado. Senão, não tem por que ter a legislação. Ou, se nós nos trazemos aqui, vamos revogar a legislação. Porque não precisa. Aí deixa colocado do jeito que quer. Então, eu peço apoio de todos os vereadores, nesse sentido, para que a gente deixe o estado um pouco mais organizado. Com a palavra, o vereador André Renick. Boa noite a todos novamente. O vereador Clodoaldo. Hoje está vendo o Código de Postura referente às fachadas de muitas lojas também. Porque não só a parte da calçada, onde dificulta para as pessoas com necessidades especiais transitarem, mas muitas lojas não estão de acordo, suas fachadas, com o Código de Postura. Tem algumas placas, recebi reclamações de alguns comerciantes que algumas placas estão cobrindo dos estabelecimentos ao lado, ou de um lado ou do outro. Então, tem que ser cumprido. Se existe a lei orgânica, tem que ser fiscalizada e cumprida. Então, já passei algumas situações para o Poder Executivo para verificar, para que fiquem todos em conforme ao acordo. Se tem uma lei, se tem um Código de Postura, tem que ser cumprido. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 9 de 2023. Requerimento número 10 de 2023, da vereadora Thaís Biberba. ao chefe do Poder Executivo, senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Trânsito, possam pintar e aumentar o número de vagas de estacionamento para transporte escolar na saída do Colégio Estadual Túlio de França, na rua Nossa Senhora do Rocio. Justificativa. Nosso mandato foi procurado por pais e funcionários preocupados com a falta de pintura e de vagas de estacionamento para as vans escolares. A falta de vagas reservadas para os veículos do transporte escolar em frente às escolas causa sérios problemas para o trânsito, em especial, estacionamento em fila dupla, além de colocar em risco a integridade física dos alunos que utilizam essa modalidade de condução. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 10 de 2023. Requerimento número 11 de 2023, da vereadora Alandra Roveda Grando, ao chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, possam desenvolver um programa de proteção às crianças que têm acesso à internet. A internet é uma ferramenta valiosa para o conhecimento e a comunicação, mas também apresenta perigos que podem afetar a saúde física e psicológica das crianças. Sem a base intelectual, a psicologia adequada, as crianças podem ser vítimas de abuso, de bullying, exploração sexual e acesso a conteúdos inapropriados. Além disso, a exposição excessiva à internet também pode levar à dependência, à despersonalização, à falta de interação social e a problemas de atenção e concentração. Diante disso, é fundamental que sejam desenvolvidos programas de proteção às crianças como objetivo de educá-las sobre os perigos da internet e ensiná-las a usá-las da forma responsável e segura. Esses programas devem incluir ações de prevenção, sensibilização, monitoramento e apoio aos pais e responsáveis. Em discussão, com a palavra, a vereadora Alandra Roveda. Boa noite a todos que se encontram aqui no plenário, meus novos colegas e aos que nos assistem de suas casas. É um projeto de educação digital para que a gente possa falar mais sobre isso, trazer profissionais qualificados para estar falando sobre isso com as crianças, psicólogos etc. Porque a gente sabe que tem um campo muito obscuro dentro da internet, que muitas vezes os pais desconhecem, e hoje é uma coisa muito normal na vida da gente, celular, computador, mas os males, às vezes, não são apresentados para nós. A gente tem que estar ensinando, mostrando e criando essa blindagem para as nossas crianças. Seria isso. em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 11 de 2023. Moções. Número 5 de 2023 de todos os vereadores. Uma moção de pesar pelo falecimento do casal senhora Jéssica Milena Godoy, Leandro, aos 25 anos, e Mateus Estuch, aos 22 anos, vítimas de um grave acidente de trânsito. Jéssica era filha de Aurélia Soares Godoy e Marcos Leandro, uma jovem mãe responsável que prezava pelo bem-estar de sua filha. Jéssica era vaidosa, cuidava da sua aparência, fazia questões de estar sempre bonita e bem apresentável e sonhava trabalhar com estética, apreciava a culinária e gostava de cozinhar. Em Mateus, seu companheiro, Jéssica encontrou, além do amor, seu porto seguro, pois ele cuidava e a protegia. Mateus e Jéssica eram filhos, amigos, pais, irmãos, sobrinhos, e funcionários. O jovem Mateus, filho de Luiz Lucas Estuch e Marli Terezinha Estuch, era um rapaz trabalhador, dedicado à família e de hábitos simples. Levava sempre consigo um sorriso fácil. Sua marca registrada. Vivia para a família e só pensava em empresar por ela, sua esposa e Heloísa, a enteada. Na manhã do dia 28 de janeiro de 2023, Mateus estava levando a sua esposa Jéssica para o trabalho, quando, inconsequentemente, um motorista fez uma conversão em um local proibido, acertando a motocicleta do casal. Jéssica não resistiu e faleceu no local. Mateus foi socorrido, operado, porém, não resistiu e faleceu em seguida. deixaram a pequena Heloísa de dois anos e cinco meses seus sonhos, anseios e desejos de construir e cuidar da família. A Câmara Municipal de União da Vitória manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do casal e presta as condolências à família enlutada. A mesa diretora acolhe a moção de pesar de número 5 de 2023. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, deixo livre a palavra aos nobres colegas que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Clodoaldo Goetis. Eu quero registrar a presença do nosso colega Márcio, que é suplente e vereador do mesmo partido que eu, do Partido Verde. Então, agradecer a presença. Também do nosso secretário, o Godói. Agradecer a presença. e cumprimentar todos os demais. E eu quero aqui aproveitar a palavra livre para pedir o apoio de todos os vereadores no projeto número 3 de 2023, que vai entrar nessa casa aqui na próxima semana, que institui o programa de pavimentação comunitária. Nós tivemos, em 2012, quando teve os estudos para a implantação do plano diretor naquela época, quando se implanta um plano diretor no município, se implanta também um plano de ação para o município. Pensando, para os próximos anos, o que o município vai fazer, de onde ele vai arrecadar dinheiro para fazer aquele plano de ação que foi construído na elaboração do plano diretor. Na construção do plano diretor de 2012, se fala muito em pavimentação, em pavimentar. E nós temos um grande número de ruas aqui em União da Vitória, tanto é que, a cada sessão, nós temos aqui pedidos de pavimentação de rua, e, às vezes, acaba não acontecendo. nesse plano de ação que foi colocado lá em 2012, instituiu um programa de pavimentação comunitária, que nunca foi regulamentado, nunca foi criado no município. Então, a nossa proposta aqui é criar esse programa de pavimentação comunitária. Como ele vai funcionar? Não quer dizer que esse programa vai ser obrigatório. Esse programa é uma oportunidade que a gente coloca à disposição da população para que possa incentivar até a questão do associativismo, para que as pessoas possam se envolver junto com o município para fazer a pavimentação. Nós vamos criar um programa de pavimentação comunitária, onde a população vai participar junto com o município. Parecido com uma contribuição de melhoria, mas aí a iniciativa é dos moradores. Os moradores que entenderem que tem necessidade de pavimentação de uma rua e que eles conseguem de alguma maneira participar dessa pavimentação, eles vão ter um formulário, vão preencher esse formulário de adesão e vão entregar ao município. Então, eu quero pedir o apoio desse importante projeto, que não é ideia minha. Já está previsto no plano diretor. Nós estamos aqui regulamentando, é uma coisa que já foi pensada pela população. Só uma parte, eu até queria falar sobre isso, que já aconteceram várias ruas nesse sentido, então seria só a regulamentação porque ela não está especificada no plano. Não, hoje nós não tivemos nenhuma rua pavimentada com o programa de pavimentação comunitária. Ali no Morro do Cristo que foi feito em parceria, não teve alguma coisa nesse sentido? Deve ter sido contribuição de melhoria, porque não existe nenhuma lei falando sobre pavimentação comunitária. A pavimentação comunitária, não existe legislação ainda que trata sobre isso. Então, a ideia é regulamentar para que isso aconteça. Volto a frisar, não vai ser obrigatório os moradores fazerem assim. Quem tiver algum bairro, alguma localidade que se acha interessante encaixar nesse programa, vai assinar esse termo de adesão, vai encaminhar à prefeitura, a prefeitura vai elaborar todos os projetos de pavimentação, vai licitar a obra e aí os moradores vão participar em conjunto com o município dessa pavimentação. Então, fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que os vereadores tenham e peço apoio para que todos possam votar a favor desse projeto. Obrigado. Obrigado. A palavra continua em aberto com a palavra o vereador Alex Anastácio. Agora, boa noite, senhor presidente, novas vereadoras, vereadores desta casa, funcionários, a imprensa, falada, escrita, aos que nos acompanham hoje nessa sessão. Boa noite. Eu quero fazer o uso dessa palavra livre primeiramente para prestar conta da semana de trabalho que eu estive, visitei lá o CEMEI do Bom Jesus, o qual, no ano passado, entrei com pedido através de uma indicação para que aquela escola pudesse, o CEMEI pudesse voltar às suas reformas e poder devolver o que é a dignidade do povo, devolver a dignidade das nossas crianças que estão esperando muitas das vezes aquela região precisa urgentemente do CEMEI. então eu estive lá, conversei com o responsável da obra, seu Juca, me acolheu muito bem junto com toda a sua equipe, me mostrou toda a sua estrutura e estar vereador é fiscalizar. Então eu fiz esse papel prestando aí a minha contribuição e me deixaram à disposição para poder contribuir no que for necessário e pedindo agilidade para que, assim como na Lagoa Dourada, uma obra de anos aguardava, foi entregue, esperamos que o CEMEI do Bom Jesus também seja contemplado ainda esse ano. Obras de outros prefeitos que passaram e não cabe aqui também ressaltar isso, até porque tem muitas obras deixadas por outros gestores e que o prefeito Bachir está tentando resolver e dar continuidade. Isso eu acho muito importante. Não adianta nós brigarmos por obras em novas escolas e construções, sendo que nós temos obras aí paradas que precisa terminar. Então essa do Bom Jesus é histórica, acho que conta até mesmo de poder fazer um livro, porque estão lá o povo esperando e o prefeito Bachir, com a sua administração, tem dado a sua contrapartida e eu tenho certeza que logo o povo do bairro Bom Jesus, do conjunto Guerino Massinhã e toda aquela região vão poder receber essa obra tão importante. Também eu estive no asfalto da Coronel Amazonas, deixo aqui o meu registro, a moradora Cida, batalhadora que lutou e conquistou para que nós tenhamos hoje o asfalto nessa rua, verbas essas destinadas pelo deputado Hussein, também pela representante da Casa Civil Gabi Bacri e uma contrapartida da Prefeitura através do prefeito e a obra já está quase no seu final e vale a pena os vereadores ir também fiscalizar e ver uma obra tão importante e que os moradores esperavam há anos. quero ressaltar aqui da entrega que participei ao lado de alguns vereadores dessa Casa da Capela Mortuária do bairro João Paulo II também uma obra parada que agora com dignidade e respeito pelos seus entes queridos que vão enfim a gente não espera esse momento mas que muitos foram velados no centro comunitário e que agora com dignidade vão ter um espaço adequado para receber os seus entes queridos então também verbas essas destinadas pelo deputado Sembacri que esteve presente também representante da Casa Civil Gabi Bacri prefeito os vereadores dessa casa como é bom a gente ver a alegria do povo o projeto também acontecendo ao mesmo tempo União em Ação que contribui e faz com que as secretarias cheguem mais perto das pessoas isso é muito importante às vezes as pessoas querem conversar com o prefeito conversar com os vereadores às vezes não conseguem vir aqui por até mesmo seu dia corrido segunda a sexta-feira trabalhando e tiveram essa oportunidade de estar perto das secretarias os secretários os funcionários enfim isso é muito importante que possa continuar em outros bairros porque vem facilitar e também ouvir os anseios da população nós somos eleitos para isso ouvir os anseios correr atrás e solucionar os problemas da nossa gente e também quero antes de finalizar minha fala dizer que eu estive no gabinete do prefeito Bachir o qual foi sancionado a lei que eu entrei no ano passado nesta casa que dispõe sobre a criação do programa do incentivo a doação do leite materno no âmbito do município de Nona Vitória um projeto importantíssimo esse ano esteve junto a duas profissionais da PMI que é o hospital de referência da primeira infância quero agradecer a elas por estarem junto porque eu sempre digo a gente tem que estar político nós corremos atrás para incentivar e trazer projetos importantes para essa casa mas ter técnicos que entendam da dificuldade e sabem da importância de ter um projeto que vá de encontro a esses profissionais isso é mais importante ainda então esse projeto com a mão e assinatura do prefeito Bachir para que possa agora juntamente com a Secretaria de Saúde buscar incentivo de poder criar um programa mais espaçoso quando eu digo espaçoso eu digo daqui a pouco nós vamos ter uma Cisvale que vai ser uma referência não só em Nona Vitória como na região e que nós possamos ter lá dentro e eu falei isso para o prefeito Bachir de poder junto ao governo do estado nós trazermos em Nona Vitória o banco do leite materno ligando a esse projeto vai ser muito importante então senhor presidente projeto esse sancionado esse ano com a ideia de criar fazer o incentivo desse programa e realmente é importante quando você tem um projeto como esse votado nessa casa e agora sancionado pelo prefeito muito obrigado e uma boa noite palavra continua livre com a palavra vereadora Alandra Roveda eu quero entrar num assunto que desde o ano passado eu mexi nisso que é a UniUV eu coloquei aqui que nós teríamos em torno de 7 milhões de déficit esse ano e o ano passado isso foi levantado nós escutamos algumas pessoas ligadas ao governo falando que tinha uma intenção de estadualizá-la e estamos aguardando eu entendo que não tem nada oficial nesse sentido hoje vou estar encaminhando um ofício pedindo até que ponto isso vai acontecer porque nós não podemos perder tempo gente não tem um bem tão valioso como esse não pode se acabar por má administração então a gente tem que fazer essa casa tem a obrigação de estar a par disso na sequência depois que mandar esse ofício que tiver uma resposta do governo se acontecer mesmo isso ótimo nós vamos ficar felizes mas nós não podemos perder de jeito nenhum então na sequência vou endereçar um pedido para nós criar uma comissão nessa casa e estar dando andamento na audiência pública que eu tinha falado aqui nessa casa eu acho que a gente tem que falar tem que agir e não pode ver que isso se acabe dessa forma então fica aí o meu pedido eu alerto a todo mundo porque está acontecendo nós não estamos vendo e quando vê talvez seja tarde demais seria isso muito obrigado boa noite palavra livre com a palavra vereador Ricardo Adriano Sass senhor presidente senhores vereadores vereadoras munícipes presentes pessoas já nominadas também Márcio Otzic presidente do sindicato magistério boa noite a todos e quem nos acompanha pela internet quero fazer a leitura do documento que foi me encaminhado por parte da KUV que é a União Comunitária das Associações de União da Vitória quero fazer a leitura desse edital e fazer depois um breve comentário edital de convocação das eleições da diretoria de gestão 2023-2027 o presidente da UKUV senhor Marcos Antônio Spack no uso de suas atribuições previstas no estatuto da UKUV chama conforme deliberação convocar todos os moradores das associações abaixo citadas para inscrição de chapa para a diretoria do conselho fiscal conforme o estatuto próprio de cada entidade a associação do Rocil do São Gabriel do São Luiz do bairro Jacir Anibeli do São Basílio Ponte Nova Navegantes São Sebastião Colônia Guaíra São Domingos Monte Castelo Faxinal dos Marianos Furlan Angélica Barra do Palmital Conjunto Frei Pedrinho Associação dos Moradores da Colônia Trabuco Associação dos Moradores da Colônia Correntes e Vila Zumira também Associação dos Moradores do Rio do Meio Bairro Bom Jesus Bairro Bento Munhoz Bairro Dona Mercedes Jacir Anibeli Bairro Ouro Verde e do São Gabriel Os interessados em realizar as inscrições das chapas deverão entrar em contato pelos telefones da UCA-UV que é o 998020182 ou na sede da UCA-UV localizada na rua Benjamim Constante número 836 O período de 15 de 2 de 23 a 15 de 4 de 23 As eleições para as novas diretorias ocorrem Nesse período serão marcadas conforme inscrições enviadas para os responsáveis as chapas inscritas As eleições terão início a partir do dia 30 de abril de 2023 conforme o cronograma a ser confeccionado nas associações de moradores afiliadas em que somente uma chapa for a concorrente fala aqui que será eleita por aclamação sendo dispensado a votação O União da Vitória 1º de fevereiro de 23 quem assinou aqui foi o senhor Marco Antônio Spack presidente da UCA-UV Quero após ter recebido esse expediente aqui fiz a leitura e falar que realmente é uma boa iniciativa no caso reunir todas essas associações para uma eleição num período único porque a UCA-UV no seu trabalho deve auxiliar na verdade os presidentes das associações e não só tratar de eleições porque eleições estavam ocorrendo aí um ano era uma um ano ou era outra enfim a concentração e o período da eleição dessas associações é de suma importância com um mandato de quatro anos dando oportunidade para quem quer se envolver ser presidente de uma associação que realmente é um compromisso terá um período para exercer o seu mandato apresentar resultados em contrapartida ser cobrado por isso a partir do momento que se disponha a gerir uma associação de bairros também a UCA-UV tem seus gastos principalmente com o contador e isso facilita no caso reunir essas associações para uma prestação de contas com uma periodicidade única ou bem próxima uma ou da outra como deve-se fazer então realmente é uma oportunidade e falo quem quer participar que participe terá oportunidade de um mandato de quatro anos para fazer e ser cobrado pelos moradores da sua região do seu bairro e mais um assunto que eu que eu queria abordar seu presidente se me permite só mais um minuto é questão de que fui indagado e me passaram fotos aí de questões de pessoas usando tornozeleira aí no centro da cidade desfilando por aí enfim questão dos presídios nosso presídio que ninguém quer ao lado do seu imóvel mas de suma importância para que os nossos presos possam ter uma oportunidade de ressocialização onde eles estão é deplorável a situação muitos que deveriam estar cumprindo as suas penas estão soltos por aí cometendo outros crimes e realmente nós precisamos de repente falar sobre isso como eu falei ninguém quer ao seu lado ao lado do seu terreno estudar um melhor local nós já fomos favoráveis anteriormente nós só fomos contrários a um período onde não queriam se manifestar quantos presos seriam colocados e nós não queremos adotar presos de outras regiões nós queremos que seja feito um projeto que seja para uma quantidade que realmente venha a abrigar os presos que cometem os seus delitos e são de nossa região e tirar a polícia civil para ficar cuidando de presos e realmente poder fazer seu papel e solucionar muitas outras coisas que a nossa sociedade necessita obrigado palavra continua livre vereador Anderson Cardoso boa noite senhor presidente demais colegas vereadores cumprimentar aqui também todos que estão nos assistindo secretário Godoy Marcinho Márcio enfim todos que estão nos acompanhando ouvindo a sua fala Ricardo Sass eu quero falar a respeito das associações também porque essa é a forma correta de se trabalhar trazendo transparência divulgando postando nas redes sociais não da forma que se iniciou os trabalhos nas associações de moradores onde muitos tem me procurado que estão indignados com as eleições que foram feitas e da forma que foram feitas em seus bairros então como um representante da população eu tenho que trazer isso eu tenho que colocar aqui a minha fala até está presente aqui o presidente o Marcos eu tenho encaminhado ofícios como vereador e como presidente do bairro do Rocil solicitando algumas informações referentes as associações essa é uma cobrança minha do vereador Godoy quando estava vereador de mais colegas desde o início do nosso mandato nós somos como se diz bairristas viemos também de trabalhar com o presidente de trabalhar voluntariamente de saber o que se passa com cada presidente não é fácil a cobrança realmente então nós estamos desde o começo do mandato eu tenho mandado ofícios no tempo ainda do senhor Anacleto pedindo uma relação de como estavam todas as associações quem eram seus presidentes como estava a situação financeira quais associações precisavam refazer a sua eleição ali então diante de todas as cobranças que foi feita essa votação para presidente de todas as associações então o senhor Marcos Spack que está aqui acompanhando eu só peço por gentileza que trate todos da mesma forma que trate os presidentes das associações com respeito participo do grupo da UCA-UV onde por várias vezes foi ofendido pelo presidente nesse grupo está lá todas as conversas eu tenho prints então isso não é uma coisa boa para a nossa cidade não é uma coisa boa para os bairros para os outros presidentes que acompanham isso nunca faltei com respeito todos que estão lá no grupo percebem isso então infelizmente o presidente trata as pessoas com arrogância com desrespeito sempre falando mal dos vereadores vivia falando mal também de todas as administrações daí agora quer falar bem porque está à frente então seu Marcos por gentileza por favor trate todos de forma igual responda aos ofícios de gabinete o qual eu encaminhei lá para a associação conversei com a Patrícia pedido também dos moradores do bairro Limeira onde eles solicitaram para que seja feita uma nova eleição presidente eu peço respeito presidente solicito eu solicito que retire o presidente como eu falei como falta de educação está faltando com educação aqui na frente de todos solicito que a sessão não seja interrompida senhor Marcos pode continuar senhor vereador como eu falei a falta de respeito é grande por falta do presidente Marcos não sabe que existe um regimento também nessa casa de leis onde o plenário precisa permanecer em silêncio então seria isso pessoal eu sempre trabalho com a verdade pautado na verdade né e nunca vou deixar alguém falar algo que não existe ainda chamar a gente de mentiroso então eu peço respeito também Marcos né que eu fui eleito pelo povo então se eu estou aqui eu quero o melhor para a população e quero o melhor para os bairros então eu deixo aqui a minha indignação né com o presidente de todas as associações e peço realmente que continue agora como foi apresentado trabalhando com transparência e prezando pela democracia seria isso muito obrigado boa noite a todos palavra continua livre na minha fala de hoje a sessão vários pedidos eu vi pedidos a respeito de sinalizações e realmente a nossa cidade precisa bastante sinalizações já solicitei aqui nessa casa placas indicativas com os nomes de ruas e para que as pessoas que vêm visitar a União da Vitória e procuram algum endereço elas consigam com que os nomes das ruas estejam marcadas hoje nós não temos essas placas indicativas e as que tinham elas se deterioraram por causa do tempo então sinalização de ruas sinalização de trânsito evita acidentes e isso precisa urgentemente que seja tomada algumas providências em nossa cidade também a questão do transporte coletivo hoje de manhã tivemos uma reunião com os 12 vereadores fizemos um pedido para que os responsáveis da empresa do esporte do transporte coletivo se fizessem presente porque tem bastante reclamações dos munícipes usuários do transporte coletivo mas nós não tivemos a presença do responsável ele justificou e a reunião com os 11 vereadores várias ideias e a gente pede com que o executivo ele tome algumas providências porque nós não podemos deixar os munícipes usuários do transporte coletivo sem ter um bom atendimento um bom transporte foi votado hoje o projeto de lei que cria o programa municipal de promoção de direito ao acesso à saúde mental entre jovens e adolescentes um projeto muito bom muito bacana eu tenho certeza que essa casa está de parabéns por votar excelentes projetos que vai trazer aí os benefícios a essas pessoas que tanto precisam e com a criação do programa municipal tenho certeza que vai ajudar bastante aí os jovens e adolescentes quero parabenizar o veículo de comunicação rádio o dia mundial hoje parabenizar a todos que fazem parte desse veículo de comunicação porque é muito importante todas as informações e o rádio faz parte da vida de todo mundo quantas pessoas já passaram por esse veículo quantos estão atuando e tem uma audiência incrível então parabenizar aí pelo dia mundial desse veículo tão importante de comunicação estivemos aí no CEMEI Lagoa Dourada também há muito tempo estava parado a gente havia cobrado e cobrando bastante tinha bastante dificuldade para a conclusão ali do CEMEI e foi concluído foi entregue foi um dia emocionante para a gente que esteve lá junto com os demais vereadores os munícipes que estavam presentes podendo conversar com os pais das crianças e também ver a alegria de quando é entregue algo tão importante para a comunidade foi falado do CEMEI ali do bairro do Bom Jesus o qual houve bastante cobrança aqui dessa casa de leis já na verdade já era para ser entregue aquela comunidade e agora está sendo dado o andamento com a palavra do prefeito que será concluído ainda esse ano e já entregue aquela comunidade do Bom Jesus ali do Guirino Maxinã e bairros ali circunvizinhos que vão poder exufruir bastante daquela daquele espaço ali entrega também de construções de escolas de salas de aula em várias escolas aí de nossa cidade isso é muito importante trazer mais espaço mais comodidade para com que os alunos possam estudar ali o estudo é tão importante e o poder público precisa dar condições e isso é muito importante vários pedidos de pavimentações também tenho certeza que todos os vereadores recebem vários pedidos de pavimentações e a gente precisa realmente um programa de pavimentação aqui na cidade mas que venha contemplar várias ruas aí porque isso é questão de saúde pública o asfalto é um desejo de todo morador porque valoriza o seu imóvel e tantos benefícios a mais que traz a pavimentação capela mortuária do bairro João Paulo II foi entregue agora no sábado o bairro não tinha ali o bairro Cristo Rei e os bairros circo vizinhos e agora pode ali no momento difícil colocar ali e fazer com que os seus entes queridos tenham ali um local adequado ali então estive lá participando do projeto União em Ação e pude ver a satisfação dos moradores então é bom quando algo bom acontece em nossa cidade a gente sabe que muita coisa precisa ser feita mas a gente fica feliz quando o bairro recebe um benefício ali tão grande essa obra veio com verbas do deputado Uzi também contra a partida do município mas é uma luta também da associação ali do João Paulo que tanto batalhou para que esse espaço estivesse naquele local a gente pede ampliação na Capela Mortuária de São Cristóvão quantos pedidos já foram feitos começou-se uma ampliação e por algum motivo está parado e aquilo precisa ser arrumado urgentemente ali pedido de cemitério novo falando com o secretário eles estão correndo atrás vendo toda a legalidade para que seja construído um cemitério novo porque as pessoas não tem mais espaço para colocar ali as pessoas no cemitério principalmente do São Cristóvão e é uma falta de respeito você na hora que mais precisa você tem que depender de outras localidades para colocar ali seus entes queridos então dizer estou muito grato de estar junto com os nobres vereadores e vamos continuar sempre trazendo as demandas para essa casa de leis nada mais havendo agradeço os senhores vereadores a próxima reunião ordinária será no dia 27 de fevereiro de 2023 em horário regimental senhores vereadores muito obrigado e uma boa noite a todos